Quando o Primão passou pedindo o Vinícius Leite, recebeu ele chuta forte, deu o tapa pro Nicolas, fez o giro, abriu, Tony tá sozinho na direita, o Marcão veio no que na marcação, ele cortou pro meio, vai bater de pé na esquerda, bateu pro gol, na trave, Nicolas, na trave de novo, sobrou, bateu pro gol, bateu no goleiro, bateu na zaga e corta de novo! Em cima da linha, salva o Marcão, que seria o gol do Paysandu, duas bolas na trave, Vinícius fez milagre, Marcão salvou em cima da linha, me explica isso Felipe! Exatamente!